Agora a gente vai falar que de acordo com os dados divulgados nessa semana pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP, de janeiro a novembro de 2024 o Estado registrou 445 casos de HIV e 139 casos de AIDS. Números altos e por isso é cada vez mais necessário alertar sobre a prevenção. É o que a campanha Dezembro Vermelho se propõe durante esse mês. Estas mãos são de uma mulher que há 20 anos descobriu o vírus HIV durante exames de rotina. Dona Raimunda foi diagnosticada durante a gestação. Momento feliz e ao mesmo tempo triste. E aí eu engravidei para fazer os exames de rotina. Eu nunca tinha feito teste de HIV. E aí eu fiz o teste. No dia que eu descobri o HIV, eu descobri que estava grávida de gêmeos. Eu cheguei da maternidade chorando por estar grávida de gêmeos, de alegria. Mal eu cheguei em casa, o rapaz da agência de saúde chegou e disse que a assistência social estava me chamando. Quando eu cheguei lá, começou a me enrolar, me enrolar, me enrolar e eu pedi para ela me dizer a verdade. Aí eu disse que não, que muitas vezes dava erro. Perguntei ela, erro de quê? Não é um exame seu, deu alterado. Não, eu quero saber o resultado. Aí quando ela me disse, eu olhei para ela e disse que pela hora de Deus me dá dois filhos. E na minha cabeça, naquela época, eu não ia chegar nem a ter os meus filhos, né? Assim vivem milhares de pessoas em todo o país. Por isso, a importância de campanhas como o Dezembro Vermelho, dedicado à luta contra o HIV e a AIDS. Eu já tinha feito em torno de sete exames e sempre negativo. No oitavo, deu positivo. Eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer o que era a doença, de vivenciar, tentar buscar conhecer mais o que era, o que eu podia fazer para viver bem, uma vez que o médico me disse que o HIV e a AIDS não matavam. Hoje, os estados com maiores percentuais de casos à frente do Piauí são o Maranhão com 13,9%, o Pará com 13,8%, Pernambuco com 11,2% e o Rio de Janeiro com 11,2%. O Piauí ocupa a quarta posição no Brasil em relação à taxa de diagnóstico de HIV. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, dos 445 casos de HIV e dos 139 casos de AIDS, a grande maioria são do sexo masculino, com idade de 20 a 49 anos de idade. O perfil mudou um pouco em relação ao ano passado. Em 2023, até novembro, haviam sido registrados 151 casos de AIDS em adultos, um número 7,9% maior que em 2024. A maior parte dos pacientes com diagnóstico da doença tinham entre 20 e 34 anos. Além disso, o mês também é o momento para disseminar informações importantes. Frequentemente usados juntos, os termos HIV e AIDS são diferentes, portanto, apresentam estatísticas distintas junto aos órgãos de saúde. Essa questão que muitas vezes as pessoas confundem, né? Ser portador do vírus HIV é uma coisa e ter a AIDS é outra coisa, tá? Então, se a pessoa é portadora do vírus, ela tem o vírus no seu organismo, mas ela ainda não tem imunodeficiência, ou seja, a sua imunidade ainda não está comprometida. A partir do momento que o vírus começa a atacar o comando das defesas do organismo, que é invadir e destruir os chamados linfócitos T4 ou CD4, que comandam as nossas defesas, as nossas imunidades, a partir desse momento a pessoa passa a ter as suas defesas enfraquecidas. E aí são as chamadas infecções oportunistas que vão causar todos os malefícios e os danos à saúde da pessoa. Então, quanto mais cedo a pessoa tiver o diagnóstico dado, né? Isso é importante, aos primeiros sinais e sintomas, ou a pessoa que, por exemplo, teve uma relação sexual sem o uso do preservativo, ou que esse preservativo tenha estourado, ou que sofreu um acidente com material pérfuro cortante, né? Essa pessoa tem que procurar imediatamente o serviço de saúde para que os profissionais médicos peçam os exames, né? Nós temos exames extremamente rápidos, que o resultado sai em torno de 10 minutos aproximadamente, e, de acordo com esse diagnóstico, esse paciente terá que, então, fazer o tratamento para evitar que chegue à fase AIDS. A princípio, os sintomas são inespecíficos. São sintomas que aparecem em outras doenças. Então, por exemplo, a pessoa vai sentir uma fraqueza, é um cansaço, é sonolência, começaram a aparecer algumas infecções, ele vai ter, por exemplo, resfriado, gripe de repetição, então ele poderá ter lesões respiratórias, de pele. Então, teve alguns sintomas, assim, que permanecem por um longo período, nós temos que procurar imediatamente o serviço de saúde para fazer os exames necessários e ter o diagnóstico de maneira precoce. E hoje, como é que a senhora vive? Eu vivo bem. Eu acho que é melhor do que, entre aspas, quem disse que não tem HIV. Estou ótimo. Com a carga viral detectada, ela teve muito alta, mas minha médica trocou minha medicação, conseguimos controlar. Vivo bem, graças a Deus.